Olá bem pessoal agora 20 horas e 32 minutos aqui na Espanha no Brasil 15 e 32 da tarde a Tilly a CHZ a moedinha dos fãs tokens agora apresenta um Kendall aqui nessa faixa resistencial eram eram suporte vai passou a ser uma resistência de novo porque ela agulhou para mediana do canal de keltner e agora esse corpo real de Kendall comprador faz a Tilly retornar para dentro da nossa canaleta virtual de alta então pessoal a movimentação da Tilly numa suposta Onda 5 e apesar da configuração ondulacional não tá muito clara mas o fato é que ela fez uma onda depois depois de ter se livrado dessa camada é congestional aqui ela fez uma onda uma onda dois uma onda três uma onda quatro e agora parece se desdobrar numa amplitude ondulacional de número 5 que muito provavelmente vai levar lá para 048 com picos para 0.50 a nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos segue esverdeada em engrossando no Mac de ambas as linhas exponencial curta e lenta seguem fixadas no segundo quadrante da banda superior da métrica ou seja é muitíssimo provável que na esteira dessa panela de pressão em que a btc se encontra a 48 mil 923 dólares a Chile também exploda em direção a 050 já que é uma uma daquelas altcoins altíssima octanagem na esteira do aumento brutal do volume de negociação dos fã tokens de futebol é muitíssimo provável que a gente é agora e nessa pernada impulsiva que coincide com o trânsito por cima do setor verde da nuvem de shimoku aqui no diário ela sofre essa repulsa magnética própria do trânsito por cima do setor verde catapultando o seu preço a 050 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da Matic o gás da rede Polygon quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço